Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que me traz hoje aqui é dizer o seguinte, de que a partir de hoje nós vamos fazer aqui, todos os dias nessas sessões aqui, a defesa em favor da água aos municípios do estado do Rio Grande do Norte, principalmente no Trairi e no Agreste, a falta de água é castigante. E nós, na cidade de Santa Cruz, pagamos muito caro por dizer que falta água por problemas que lá é o Sahai. Na verdade, falta água porque não tem água. Agora há pouco tempo, o deputado Vivaldo faz um pronunciamento reclamando da falta d'água em Tangará, em Campo Redondo, em Sinto Novo. Ontem almocei com o prefeito de Pacifica e ele me disse que faz 30 dias que falta água na sua cidade. Então, o problema não é da cidade de Santa Cruz, o problema é da falta de gestão da CAERN, nas suas manobras, que deixa de fora os municípios que não são co-amigos, eu acho que até por parte eleitoreira. Então fica aqui o meu registro, daqui para frente eu vou denunciar, vou cobrar do Ministério Público, vou cobrar porque o que nós sofremos nessa campanha, as pessoas usando a falta d'água como problema político, que não é problema político, é problema administrativo. A CAERN deu um lucro de R$ 28 milhões, que a CAERN trata de levar água, que nós temos dinheiro para comprar e queremos. Vamos hidrometrar a cidade toda, porque ele disse que é a falta de hidrometração. Não é a falta de hidrometração, é a falta de água, é a falta de água e de oferta de água. Então fica aqui o nosso repúdio e fica aqui o nosso grito em favor dos municípios do Agreste e do Trairi pela falta d'água. E não haveria motivo para nada disso, porque esse ano foi um inverno que houve bem melhor. Então, somente, senhor presidente, a partir de hoje nós vamos falar muito sobre a falta d'água aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vai ser nossa bandeira.